Malta do Aço, vamos lá tirar aqui algumas dúvidas do sorteio do Ponto GTE. É já sábado, dia 8, no Parque Urbano do Silvado. Ali na zona de Odivelas, mais coisa, menos coisa. Vamos lá estar, vai lá estar muita malta, vocês podem levar os vossos carros, aquilo tem parque lá fora, isso o tempo a ajudar. A gente está lá ao pé dos carros a trocar umas ideias até ao sorteio. Podem entrar a partir das 2h até às 7h, o sorteio depois vai ser ali por volta das 4h30, 5h, conforme esteja lá pessoal. Mas entretanto estamos lá na conversa, a conviver. Vai lá estar muitos youtubers, se vocês não gostarem de mim, se não gostarem de um, se não gostarem de outro, vão estar lá vários, vocês vão poder conversar com quem gostam, trocar ideias com quem gostam. Vai lá estar o Icons, aquele homem da edição brutal que apareceu agora e edita aí que nem um maluco, trabalha muito bem. Se gostarem de mecânica e falar sobre mecânica, vai estar lá o Ebleize, que é mestre da mecânica. Vai lá estar o mecânica sobre rodas, também é muito à base de mecânica. Se quiserem falar sobre os carros velhos, não é velhos, é aqueles Icons, vai estar lá o Car Online, em princípio vai levar o seu GT Turbo, o homem percebe de carros dessa era. Vai lá estar o Daily Cars, o homem do Mustang, que já levou uma ripada do .gt. Vai lá estar o Tato Origem, o homem do 200. É 200 isso, não é? É 200? Eu acho que é 200. Hã? Hã? Acho que percebi. Vai lá estar o puto All Speed Drive, também tem uns vídeos muito bacanas. All Speed Drive, não é como eu disse da última vez, All Wheel Drive. Foi um bug meu, é All Speed Drive. Vai estar lá o Icognito, o homem dos alfas, vai estar lá o Baguete, o homem do Micra, eu tenho vídeo e vídeo no meu canal, do Micra dele, o Micra do bagaço. Vai lá estar mais quem? O PR Vlogs, o homem que domina aí a arte de trazer Skylines e carros desse gabarito, Corvettes e Porsche. O homem quer é disso? Ou melhor, o homem só conhece é disso. Também vai lá estar, vai lá estar o nosso amigo PJSR, se é que me entiendes, com o seu Cupra R, com sorte ainda leva uma ripada de um Honda Civic de 92, mas isso, são outros assuntos. E vai lá estar o Nuno Moura, um youtuber que não é da categoria Auto, mas vai iniciar uma série nova de categoria Auto, a modificar o carro dele, vamos lhe dar umas dicas, vamos ajudar o homem a pôr o Passata da Lume. Acho que não me esqueci de ninguém, acho que não me esqueci, se me esqueci peço desculpa, mas eu acho que são estes os youtubers que vão lá estar. Vocês podem conversar com todos eles, comigo, com eles, com a gente, com nós, com todos, estamos lá um bom bocado e vamos esperar que o feliz contemplado do PuntoGT esteja lá. Vamos tirar um cupão, se no meio das pessoas estiverem lá o novo dono, era espetacular. Se não, vai ter que levantar o carro num mês depois, acho que tem que levantar o carro no prazo máximo de um mês. Mas vamos esperar, apareçam lá, se vocês têm cupões apareçam, que eu queria mesmo dar-vos assim a chave na mão. Volta, era isto que eu vos tinha dito, foi um vídeo extra para vos falar dos youtubers que vão estar presentes no sorteio e para vos dizer que ainda está válido. As compras são até sexta-feira à meia-noite, são válidas e contam para sábado. Volta, fiquem bem, grande abraço e um grande agás! Vá, fiquem bem, grande abraço e um grande abraço e um grande abraço.